Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Desde hoje, é uma OCP. Ela é uma OCP de revisão, em certo sentido. Repensar, em certo sentido. E o tema dela não é bem claro ainda no título. Eu não tenho, no momento, um bom título para saber qual o título dela, mas... A reproducção, como assim, a frase do tema, frase mote. Na verdade, eu denotei essa frase há meses. Na verdade, faz quase um ano já que eu tenho essa frase. Ela está aqui, num bloquinho de notas, como uma reflexão de um momento específico. E eu vou debater essa frase desse momento específico que está há um ano parada no bloco de notas. A frase é a seguinte. Até onde é aceitável que... Ou como a sociedade... Até onde é aceitável que... Ou como a sociedade se regula, mate as pessoas. E em que velocidade? Quantidade e dispersão. Isso é normal? É uma reflexão. É uma pergunta. Até onde é normal você morrer? Até onde é normal e está tudo bem você fazer parte da sociedade como uma espécie de ferramenta que tem um prazo de validade, um prazo de vida e um percurso de desgaste. E a sua vida vai se esvair querendo você queira, quer não. Assim, todo mundo sabe, e é comum, que é um fato da vida, que todo mundo morre. Se você é um ser orgânico, biológico, por enquanto ainda não tem tecnologia para te manter vivo ou estender a sua vida de maneira longa. Agora, eternamente já é mais complicado, mas quem sabe você consiga estender a vida bastante. Que ela seja longa, talvez próspera, talvez digna. Talvez você consiga ter uma ciência que te faça viver mais de 200 anos um dia. Ou transmitir sua consciência para outros corpos e fazer com que você viva, digamos, 3 mil anos. Não se sabe. Agora, viver eternamente como um ser orgânico consciente, do jeito que você meio que nasce, entre aspas, nasce. Porque você vai se transformando. Digamos que estagnasse na sua consciência dos 20 aos 40. Manter essa consciência e, ao mesmo tempo, ir aprendendo nova vida. Em uma memória ilimitada, em certo sentido. Expandindo-se ad infinitum para sempre. Como se fosse aquela metáfora do paraíso, que você fica eterno no paraíso com Deus. É utópico, né? Mas, digamos que isso não seja impossível. Digamos que seja factível. Com formas orgânicas estruturadas como, assim, como a gente se entende por ser humano. Migrando a mente de um lado para o outro. Mantendo a forma e o contorno da individualidade. Mantendo a individualidade e a consciência perene e durável. Por um período tão grande de tempo que rivalize com a existência do universo. Que seria uma coisa mais utópica possível. Que é, mais ou menos, paralelacender a divindade. Virar Deus. Isso é virar um Deus. Pelo menos no sentido de vida, né? Mesmo que você não seja onipotente, onipresente, você vai ser vivo. Eternamente, entre aspas. Mas, voltando a essa divagação. Essa divagação vai ser um paralelo. Paralelo, que quer dizer o quê? Que ao contrário da eternidade, a gente morre. A gente vive... Bom, depende da situação, do tempo e espaço, né? Antigamente, vivia até uns 30 anos, mais ou menos. Quando a gente começou a domesticar as plantas, os animais. Eles iam criar mecanismos tecnológicos para a manutenção da nossa própria sobrevivência. A vida foi se expandindo. E chegamos num patamar onde até uns 70 anos é até uma base sólida ainda para você se dizer que dá para viver. Dependendo do país, até uns 90. A decadência física dos órgãos, dos tecidos, da própria cognição, da mente, do modo como você desenvolve a sua vida, vai lentificando. Você vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais limitado. Tem pessoas que são limitadas em alguns órgãos, tem pessoas que são limitadas em outros órgãos. Do modo ou de outro, você não vai mais correr bem, você não vai mais fazer grandes exercícios físicos. Às vezes, em seu cérebro, ele vai entrar em decadência e é chamado de degeneração. Vai degenerando. Seus neurônios não são substituídos, eles vão envelhecendo, eles vão morrendo. Quando você tiver com 90, 100 anos, 110 anos, você vai ser uma pessoa lenta. Não importa se você foi genial aos 80, aos 70 anos de idade. Com 100 anos, você vai estar a uma lentidão de raciocínio. Muito dificilmente você vai aprender coisas complexas novamente, uma nova língua, algo do gênero, tocar violão. Pode ser que aconteça, mas não é regra. A pegada é, ou o que eu quero dizer com isso é, é um processo natural de desmantelamento, de dissolução da sua existência conforme você vive. Mas a gente não vive numa dissolução da existência isolada fora do sistema, como se fosse uma experiência num laboratório. Até onde o humano vai não é num laboratório. O laboratório é a própria vida social. E essa é a pegada. A própria vida social é o laboratório de interação humana. E a gente, nesse laboratório de interação humana, a gente criou uma expertise tão grande, que a gente consegue sim manter em cenários saudáveis, em cenários planejados e administrados, uma longevidade. Uma longevidade. Todo mundo pode viver mais ou menos até uns 70 anos. No mínimo. Não na teoria, na prática. Se for aplicado o adequado controle do envelhecimento, o adequado tratamento precoce das doenças, você pode olhar para o seu DNA e ver as doenças latentes que você pode ter. Você pode ter tratamentos precoces de diversos tipos de coisas. tipo, você sabe que tem uma probabilidade muito grande de ter um câncer. Você pode ficar em monitoramento constante. Se caso ele surgir, você já elimina ele pela raiz em que ele desenvolve-se. Entre outras inúmeras doenças que você consegue gradativamente mapear, prever, manipular e controlar. Ou seja, você controla o quanto você consegue viver. De maneira, em alta escala, em patamar de classe média alta e ricos. E de acesso a esse tipo de situação, a esse tipo de controle. Acho que os ricos tendem a ter uma longevidade maior que os pobres. Com certeza tem uma longevidade bem maior que os pobres. Porque eles conseguem ter uma manutenção maior do seu sistema físico, orgânico. Psicológico também, mas principalmente orgânico. Então é, a sociedade ela gerencia o como a gente sobrevive. O como a gente influencia a sociedade de um modo ou de outro. Como a gente vive na sociedade. Tudo isso é uma complexidade. Por exemplo, você vai para escola, vai para faculdade, ganha uma profissão. Exerce essa profissão, essa profissão tem um salário. Esse salário dignifica o modo de vida. Esse modo de vida tem uma gama de opções de consumo de alimentos. De consumo de exercício, de como se vai ou não se exercitar. De consumo cultural, de entendimento de ideologias, de entendimento moral. Vai ser religioso ou não. Vai ser vegetariano, vegano ou não. Vai ser uma religião ou outra. Enfim, tem uma grande palheta de cores gigantesca que se chama processo de vida. Onde cada indivíduo na sociedade tem um caminho particular dentro desse processo de vida. E a soma de todos esses processos de vida são o tecido social que é a sociedade. O ponto é, essa soma tem algumas funções específicas. São os governantes, os que gerenciam a estrutura financeira e a estrutura de transferência de recursos e nutrientes para o resto da sociedade. No caso de fazer um prédio ou um hospital aqui, uma escola ali, fazer uma estrada aqui, aumentar empresas em tal local, fazer uma legislação ambiental para não degradar o ambiente. Eles vão regulando, os políticos, os governantes, eles são aqueles que são eleitos, eles são empregados, empregados mesmo, para fazer essa função de gerência, de manutenção do tecido. É eles que fazem os departamentos públicos, eles que gerem o fluxo cultural da sociedade. Eles financiam o modo de vida da grande maioria das pessoas. E eles que deixam a grande maioria das pessoas em bons ou em maus lençóis. Em bons ou em maus lençóis. Eles que deixam as pessoas na periferia, na pobreza, na desigualdade. Mas não são eles no sentido apenas eles. A própria sociedade é anestesiada, porque ela elege eles e ela também tem um sentido regulatório. Se a sociedade não tem um poder regulatório, que consiga influenciar as decisões dos governantes, a própria sociedade está com um problema de regulação interna. E a própria sociedade, o berço social, aquele que elegeu os governantes, elegeu os... As pessoas que direcionam o país, está corrompido. E não está corrompido apenas no indivíduo, está corrompido no próprio entendimento de mundo. O quanto isso é profundamente complicado, é que isso gera todas as consequências desastrosas do dia a dia. Não sou só eu, é todo mundo. Ou é todo mundo e eu também. Assim, é... E o cara que está lá governando, que está fazendo bosta, Está fazendo bosta porque a sociedade é paralisada. A sociedade, ela é inerte. Entendeu? Ou ela não tem força para... Ela se submete. Ela se deixa ser submetida. Ela se deixa ser escravizada. Deixa ser... Gerenciada. Dominada e controlada. Por segmentos, por poderes, por tendências, por cultura. Pelo modo de vida capitalista, em geral. O modo de vida onde alguém é dono de alguma coisa, tem hierarquia, tem posse, tem acúmulo. E tem, por tabela, carência. Por tabela, exclusão. E por tabela, desigualdade. E submissão e miséria. E destruição do outro. Então, a gente vive num conflito social tão introjetado, tão profundo, que dá no seguinte cenário. E aí, é mais ou menos o que eu queria falar aqui. Que é aceitável regular a vida dos outros. A sociedade, ela deixa regular a vida dos outros. Ela regula a educação. Ela regula a saúde. Ela regula a religião. Ela regula a ambição científica. E ela deixa que os governantes regulem isso com maior liberdade ainda. Ou seja, o investimento que eles dão para esses setores, é eles que escolhem. E quem na prática regula a vida das pessoas que estão abaixo na pirâmide. Porque a gente deixa a pirâmide se sustentar. E a gente cria e sustenta a pirâmide ao deixar ela estar ali. Acaba fazendo com que a sociedade regule a morte das pessoas. Ela escolha como você vai morrer. Se você nasce pobre, você morre de um jeito. Se você nasce rico, você morre de um jeito. Se você nasce pobre, você se educa de um jeito. Se você nasce rico, você se educa de outro jeito. Se você nasce rico, você tem uma saúde. Se você nasce pobre, você tem outra saúde. Se você nasce rico, você tem uma cultura. Se você nasce pobre, você tem outra cultura. Se você nasce rico ou mais ou menos numa classe, numa casta, você tem uma ideologia, uma visão de mundo. Se você nasce pobre, você acaba tendo uma pluralidade diferente de visão de mundo. Isso aí não é determinado. Na verdade, isso aí é um balaio de gato do caramba. É tipo, é um caos. Pessoas pobres podem pensar como pessoas ricas, pessoas ricas podem pensar como pessoas pobres. Não tem regras. Mas tem uma tendência, uma propagação de afinidade, de isolamento social, de defesa de fronteira, de criação de feudos, de regulação de impérios dentro da sociedade. A sociedade é completamente cendida. É um conflito ambulante. Então tem vários setores, mesmo que seja um reino, um setor. Ele é plural, ele é heterogêneo internamente. Dessas várias heterogeneidades, desses vários setores, temos um conflito constante para conseguir todo mundo coexistir, coabitar e juntos caminhar para frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente regula a vida e o como as pessoas morrem. A gente regula plano de saúde, regula remédio, preço de remédio, salário mínimo, acesso a todos os bens de mercadoria. Acesso a todas as regalias ou não regalias. Acesso a todas as coisas que fazem parte do que? Da cultura. Porque a cultura é consumir. A cultura é interagir com produtos e marcas e mercadorias e tecnologias e aplicativos. Isso é cultura. Tem consequência interagir com essas coisas. Digamos, se você interage com uma coisa que mata, refrigerante. Refrigerante. Você bebe muito refrigerante. Todo dia. Pelo menos dois copos de refrigerante por dia. Ao longo da sua vida, isso causa uma probabilidade de 50% de você ter doenças na idade avançada, de 70 anos, 60 anos. Osteoporose, inflamação nas juntas, alguma doença renal, alguma doença no sangue, ou seja, no fígado. Você sempre vai ter uma doença que foi lentamente sedimentada no decorrer do seu processo de vida. Por quê? Porque tomar refrigerante, nesse caso específico do exemplo, é algo que faz parte do seu cotidiano. Você pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma doença e vive até os 90 anos tomando refrigerante? Pode. Mas vou dar um exemplo do que aconteceu com o cigarro. Você também podia ter uma pessoa que fumava a vida inteira e ter 90 anos de idade. A grande maioria das pessoas que fumam a vida inteira, maços e maços por dia de cigarro, se ferram muito. Muito mesmo. Não estou dizendo que refrigerante é igual ao cigarro, mas ele dá consequências cumulativas, específicas e pontuais. O modo de vida determina sua morte. E o modo de vida da sociedade é gerido pelos interesses de grupos e órgãos sociais. Esses órgãos e grupos sociais, eles estabelecem um contrato com a sociedade. E esse contrato, ele tem lá nas linhas miúdas, eu vou te matar porque eu estou pedindo que você consuma os meus produtos. Eu estou te convidando a morrer lentamente e viver uma vida específica, do modo específico que vai te matar aos pouquinhos. Mas bem aos pouquinhos. Então eu vou gerenciar a sua decadência. É as letras miúdas. Esse órgão empresarial, que criou uma tecnologia, que criou um modo de vida, que propaga esse modo de vida. Às vezes de maneira inconsequente, inconsciente e sem nenhum tipo de reflexão. Tipo quando eu descobri a radiação e começaram a tomar remédio de radioativo como se fosse uma novidade. Vamos tomar o xarope radioativo porque a radiação é legal. Aí depois de 2, 3 anos descobriu que as pessoas que tomavam esse xarope radioativo morriam a rodo de câncer. Porque aquilo era tosco. Hoje em dia a gente tem ciência avançada. A gente sabe o quanto a nossa alimentação é tosca. Eu mesmo vou morrer cedo porque eu tenho uma alimentação de bosta. Uma alimentação horrível. Eu sei, eu não vou viver tanto. O ponto é, em um cenário comum a gente viveria no meio ambiente 30, 40 anos. Tanto é que as mulheres têm menopausa. A menopausa no cenário natural acho que nem atingiria, nem era para atingir. Ou seja, tem a quantidade de óvulos necessários para que você viva uma quantidade ímpar X de vida. Se você tem menopausa lá para os 40 anos, quer dizer que a média de vida de um ser humano no ambiente era 40 anos. Estou regulando isso pela quantidade de óvulos limites das mulheres. Se as mulheres engravidam até os 45, então a média de vida dos seres humanos na natureza é 45 anos. Se a mulher parou de ter filho, quer dizer que ela não é mais um ser propagativo geneticamente falando. Então, quer dizer que tanto o homem quanto a mulher não tem mais necessariamente utilidade biológica, no sentido não moral, mas amoral, completamente neutro, não tem mais nenhuma utilidade na existência. Na existência orgânica, simples assim. Simples assim. Mas voltando. Até onde é aceitável que esses órgãos, que esses poderes, regulem e matem as pessoas lenta ou rapidamente? Que eles regulem o modo como as pessoas consumam as coisas, onde elas morem, o que elas paguem, o que elas bebam, o que elas comam, o que elas acreditem. E o pior que não é uma coisa de, tipo, eu sou o grande Deus, eu vou fazer você acreditar em mim, próstice de joelhos. Não é essa a metáfora. A metáfora é, eu sou um cara que tem um interesse específico, eu sou um alienado, e eu acho legal ficar rico. Eu acho legal ter poder. Então eu vou fazer com que você se submeta e compre o meu produto. Conforme você compra o meu produto, eu tenho mais poder. Então eu fico feliz. Mas eu não ligo se eu sou Deus ou não sou Deus. Eu sou simplesmente um medíocre de merda, que por acaso tem um produto que você compra. E é assim que a gente fez o contrato. O contrato é estúpido. O contrato não é um contrato, ó, eu sou o todo poderoso, o governador do mundo, eu sou o vilão. Não. Eu sou só um cara idiota que assumiu a função de rico na sociedade. Que é um papel social, que é um papel de gerência dentro da hierarquia social que foi criada, porque a sociedade é estúpida. E sempre foi estúpida. Desde o seu primórdio, a sociedade humana é irracional. E não vem com essa, ah não, racionalidade, a filósofa, a filósofa, etc. Não. Humanos são completamente imbecis. Incluindo eu. Todos nós somos completamente animalescos. Insanos. Estúpidos. Simbolicamente de linguagem, limitados. Especialmente efêmeros. Fúteis. No sentido amoral. No sentido humano, antropocêntrico, cultural. De toda a firula que é bonita, eu acho pra caramba, é romântica, é bonita, legal, bacana. Que é, ah, vamos ter que sobreviver e tal, vamos propagar a espécie. Tem sentido a vida. É bom viver mais. É melhor morrer tarde do que cedo. É bom viver de um modo X do que Y. Tudo isso é cultura humana. E tudo isso é dentro de um princípio alienante. Não negativo, mas de um princípio constituinte, digamos, da nossa iluminação ilusória da realidade. Porque os humanos, na prática, são igual formigas, são igual pedra, é igual barata, é igual rato. Quando você vê um formigueiro desaparecer da existência, você não liga. Se você, se Vênus ou outro planeta, vê uma cidade humana desaparecer da existência, humana, não de formigas, uma cidade humana, tipo 40, 50, 100 mil pessoas morrerem, o alienígena não vai ligar. Do mesmo modo como você não liga se o formigueiro morrer. Agora, se bater no calo do alienígena, chegar a espécie humana, você está entrando em decadência, você vai afetar o nosso bioma aqui do nosso planeta, que está há anos luz, porque os humanos são fundamentais para a nossa vida. É, se isso for o caso, não é uma metáfora bizarra, mas se isso for o caso, aí os alienígenas vão falar, caramba, agora vamos ter que cuidar dos humanos. Que é a mesma metáfora que eu estou usando para cá. Olha, matamos todas as abelhas do mundo, não tem mais polinização, não tem mais plantas florindo, não temos mais colheita, o que a gente faz? Então vamos fazer com que as abelhas fiquem vivas. Ou seja, é uma ferramenta, o meio ambiente é uma ferramenta. Ah, poluiu o rio, não tem água para beber? Vamos ter que despoluir o rio para ter água para beber, por quê? Porque agora ele está morrendo de sede. É tipo, é completamente babaca. E eu acho que é a mesma coisa com outras espécies fora da Terra. Os humanos são tipo um formigueiro que não interfere no ecossistema como um todo. A cadeia da vida, que é o corda de aço dela, ainda está inteira. Quebrou um filamento da cadeia da vida? Corda de aço que importa, o filamento que se lasque. Então, é a mesma coisa. Morreu uma espécie, entrou em extinção, uma espécie, acontece. Na verdade, já entrou várias vezes, em várias eras de extinção em massa no planeta e acontece. E vai ter outras. E uma hora os humanos vão ser a espécie em extinção que vai ser da vez. Uma hora foi os dinossauros, outra hora foi, sei lá, ser vivo. E daqui a pouco os humanos vão ser a espécie em extinção, que vai desaparecer. A extinção em espécie. É, espécie em extinção. A pegada, voltando para o tema do vídeo, foi um tema um pouco caótico. Mas a pegada central, só para terminar esse vídeo, só para dar o norte, para o fio central. Até onde é aceitável regular a morte das pessoas. E aí entra no tema do Covid, entrando um pouco na pandemia. A gente percebeu que é aceitável que o sistema se mantenha, até que os hospitais deem conta. Então, se as pessoas estão ficando doentes, está com 80% de lotação no UTI, está tudo bem. A gente vai fazendo troca, as pessoas vão lá ficando doentes, vão morrendo, vão ficando doentes, vão morrendo. Elas estão sendo gerenciadas, elas estão morrendo porque elas fazem parte da interação normal da vida. Não vai ter lockdown, não vai ter isolamento, não vai ter... O critério não é a vida. O critério é manter o fluxo de vida comum, manter os hábitos culturais. Os hábitos culturais, os hábitos econômicos, os hábitos comportamentais, os hábitos de ideologia, os hábitos de crença, os hábitos científicos. Todos os hábitos que são inseridos dentro do contexto do tecido social. Manter os hábitos é um critério preponderante, pelo menos no país onde eu estou, Brasil, do que você fazer o critério vida. Você teria que reformular a sociedade de ponta cabeça, virar lá do avesso, para que ninguém morresse em uma pandemia. Ou ter uma sociedade que fosse parecida com a do Vietnã. Eu não moro no Vietnã, eu não sei como é que é lá. Mas sociedades que deram certo são aquelas que ninguém morreu por causa de Covid. As sociedades que deram errado, onde foi um genocídio em Covid. Aí eu sempre brinco. Toda sociedade, tipo Estados Unidos, Índia, Brasil, Argentina, grande parte da Europa, são sociedades decadentes. Sociedades decadentes. O modo de vida delas, ela tem um critério de preponderância que não é humana. É uma decadência humana. Não estou dizendo que é uma decadência existencial. É decadência na humanidade, naquele princípio de, sei lá, utópico de moral. Decadência da moral humana. Moral plena, moral utópica. São decadentes. Pessoas morrem o dia inteiro. Mas da pandemia as pessoas já morriam. Morria duas mil pessoas por dia, não estava contado nos numerinhos ali. Morria de acidente de carro, morria de tabagismo, morria de bebida, de excesso de consumo de álcool, morria por espancamento, morria por assassinato por policial. As pessoas morrem o tempo inteiro. Toda hora. No Covid, a cada 100 pessoas que pegam, uma morre. Se você for levar isso a mil, 10 morrem, não. 100, é, mil, 10 morrem. 10 mil, 100 morrem. 100 mil, mil morrem. Daí colapso do sistema de saúde, digamos que 200 milhões de pessoas pegam Covid e cerca de 2 milhões de pessoas morrem. 2 milhões de pessoas é muita gente. Não estou brincando, é muita gente. Mas comparado com a quantidade de pessoas que morrem anualmente de maneira diversa, é complicado, estou sendo desumano aqui, eu sei. Mas não. Para o sentido de espécie, é muita pouca gente. Porque isso aí se recupera em um ano. Só reproduzir. Tipo, sobrou 200 e... Digamos que tenham 150 pessoas aptas na idade reprodutiva. 150 pessoas não. 150 milhões de pessoas. Todos reproduzem. Tendo um filho cada um. No ano seguinte a população dobra. E é isso. Ou dobra ou quase dobra. Ou fica pelo menos um quarto a mais. E aqueles 2 milhões de pessoas. Entendeu? É complicado. A gente é... A gente é que nem bactéria. A gente é que nem... Que nem as nossas células do nosso corpo. A gente funciona do mesmo modo que a biologia. Estou falando do sentido mais mecânico. Do sentido humano, moral. Isso é grotesco. Só para o ponto. Deixar 2 milhões de pessoas morrerem é grotesco. E quem deixou esses 2 milhões de pessoas morrerem... Digamos que não morram 2 milhões. Já morreu 200 mil no Brasil. Vai morrer mais. Morreu 250, na verdade. E vai morrer mais. Até onde é aceitável? Com que velocidade? Ou seja, morreu no decorrer de cerca de um ano. Então, 250 mil pessoas por ano. De Covid é administrável. É repulsivo. Mas é administrável. Como eu estou dizendo. Os critérios de como os mecanismos da sociedade se regulam. De como os órgãos da sociedade se regulam. De como os hábitos sociais. De N fatores. De N complexidades se regulam. Faz com que... 250 milhões. Atualmente. Sejam descartáveis. Descartáveis. Sejam eles nossas mães. Nossos pais. Nossos filhos. Ou a nós mesmos. Somos... Descartáveis. Somos substituíveis. Somos orgânicos. Somos... Adubo. Na prática. Somos adubo. Não é nada agradável pensar assim. O que eu quero dizer é... A sociedade aceita. Quer ela queira, quer não. Na época da pandemia da gripe espanhola. Chamando de gripe espanhola porque é chamada assim, mas... Morreram cerca de 50, no mínimo 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas em cerca de dois anos e meio de pandemia. A pandemia do Covid está matando agora, não sei, está em circo de seis milhões. Então, vou ver aqui no mapa da Covid rapidinho. Até o momento morreram... Total, total no mundo. Contabilizado. Lógico que o número é subestimado. 2.575. 2 milhões e 575 milhões de pessoas. Mais ou menos. É muito pouca gente comparado com a gripe espanhola. Que matou 50 milhões. No mínimo. E aí a população se readecou. Isso se normalizou na época. Se normalizou. Na época da peste negra foi metade da população da Europa. Metade da população da Europa. Eu não sei qual era a população da Europa na época. Eu sei que a população do Brasil, no começo da civilização do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui. Era, sei lá, 500 milhões de índios. Ou 1 milhão de índios. 2, 3. Não, era 5 milhões de índios. 5 milhões de índios. Se eu não me engano era 5 milhões. Aí numa época ali estavam contabilizando a população do Brasil. Tinha cerca de 10, 20 milhões de pessoas. Metade negro escravizado. Um pouco pingado branco. Português europeu. E a grande maioria deles eram... Os índios acabaram morrendo por causa das doenças que os portugueses trouxeram. Porque foi um genocídio terrível. Mas... Daí a população de 10 milhões em um século virou 220 milhões. Em um século? Exponencialmente? Eu não sei nem como dizer isso, entendeu? Uma população pífia? Um século? Tudo bem. Eu não sei quanta população era na 1900 e pouco. Tem no Google. Pesquisa lá. População brasileira em 1900, sem isso alguma coisa. E compara com a população brasileira em 2020. Aí você vê que em média em um século dobra. Pelo menos dobra. Sim, dobra mesmo. Deve ter dobrado. Eu acho que deveria ter no máximo 80 milhões de brasileiros em 1900. E hoje em dia a gente tem em 200 e pouco. Então... E tá. E você pensa. Ah, se morrer 2 milhões em um ano. E 2 milhões em outro. Aí tem uma decadência populacional. Uma decadência civilizacional e tal. Mas dá pra recuperar. Que nem aconteceu na pandemia lá da peste negra. Eu sei que isso aqui tá estranho. Tá um vídeo um tanto bizarro, né? Mas... O que eu quero dizer é que... Sim. A sociedade regula até onde é aceitável. Que as pessoas morram. Ou como elas morram. Ou como elas vivam. E do que elas morram. Isso é grotesco. Isso é grotesco. Em que velocidade, ou seja. Até onde elas vivam. Ou quando elas vão morrer. A quantidade que elas podem morrer. Ou seja. De uma vez só. Entendeu? É. Você pode morrer 200, 1.000. 2.000 por dia. De que doença esses 2.000 morreram nesse dia específico. E até que ponto isso é normalizado. E... Ele é normalizado. Enquanto a sociedade continuar. Funcionando como funciona. Enquanto os hábitos continuarem do mesmo modo. Ou seja. Tá no plano do aceitável ainda. Não teve nenhuma revolta. Não teve nenhuma ascensão revolucionária. Não teve derrubada de poder. Não teve uma tomada de poder nas mãos. Não teve uma grande contra... Uma grande... Enfim. Um grande... Debate. Mas não só um debate. Mas um esclarecimento de regulação da sociedade. Tipo. De fazer com que todo mundo fique em casa. Para estancar o sangramento. Ninguém estancou o sangramento. Porque tá aceitável. 3 mil pessoas por dia. É aceitável morrer. É... 1 milhão de pessoas por covid no ano. É aceitável morrer. A sociedade ela gerencia a morte. Depois dá um jeito. Pessoa morrer de fome. Pessoa não ter caso. Pessoa... Ser excluída. Ter preconceito. Ter guerra política. Tudo isso faz parte do sistema. É hábito. Isso é cultura humana. Humanos. São uma bosta. Eu também sou humano. Não tô falando só de vocês. A gente é uma porcaria. Entendeu? A gente deixa. Pode não ser um parente do lado. Mas pode ser o irmão. Pode ser a prima. Pode ser a mãe. Mas... A empatia é uma coisa extremamente complexa. Seletiva. Tem outros vídeos que eu falo de empatia aqui. Empatia branca. Outros vídeos. Empatia... Muito. Mas... Muito bizarro. Muito bizarro mesmo. E é isso. A moral da história é... Não importa quantas pessoas morram. Não importa que alguém sobreviva. E é mais ou menos isso. Se um vilarejo de 100 pessoas, 80 morrerem. Tá na vitória. Tá na ganhando ainda. Porque essas 20 pessoas reconstroem o vilarejo. Agora... Isso é ou não é uma catástrofe? É uma catástrofe. Absurdamente uma catástrofe. E agora? Quantos brasileiros já morreram? Mais de 150 mil. É uma catástrofe. É absurda. Por isso é o dobro. Por isso é metade. Do modo de outra catástrofe. Mas... Isso só é 250. Isso só vai ser mais e mais mortes. Porque a sociedade está regulada e programada. Para que as pessoas morram. Para quais pessoas vão morrer? Para como elas vão morrer? Por que elas vão morrer? Ou como elas se comportam? Ou como elas aprenderam a se comportar? O que elas acreditam? Ou como elas aprenderam a acreditar? Ou como a ciência funciona? Ou como funciona o investimento em ciência? Como funcionam as instituições do país? Quem controla as instituições do país? Quem direciona o dinheiro? Quem direciona a... Quem direciona a dignidade de vida para o corpo? Eu vou entrar em uma outra CP. Que eu vou falar de corpo orgânico e corpo vivo. Fazendo uma... Corpo orgânico e corpo vivo. Em tabela com uma sociedade. Sociedade... Uma sociedade mesmo falando. Tecido social. Vou fazer uma metáfora disso em um outro vídeo. Eu estou planejando isso há décadas também. Mas eu não estou com cabeça para fazer. Que é um vídeo complicado também. Mas aqui é só para... Fazer essa frase. Que eu estou há um ano pensando. E agora explodiu de novo a pandemia. E essa é a minha conclusão. Eu sei que tem trechos desse vídeo que eu estou sendo babaca e desumano ao extremo. Mas é uma perspectiva não humana. Uma perspectiva não antropocêntrica. Uma perspectiva onde eu excluo a moralidade. Onde eu excluo o certo e o errado. Onde eu analiso apenas a matemática do negócio. Abstrai. Abstrai. Quando você abstrai, tudo se torna normal. Tudo se torna válido. É uma conta. É um papel. É um número. Não é uma vida. Mas voltando para a vida. Voltando para a humanidade. Voltando para a moral. Aí a gente vê que está tudo errado. Desde a raiz. Do como a nossa relação humana está funcionando na sociedade. As nossas cidades. Nosso modo de tratar o ambiente. Nosso modo de tratar os animais. Nosso modo de enxergar e praticar a moral. Nosso modo de enxergar e praticar a religião. Nosso modo de enxergar e praticar a educação. Está tudo trincado. Trincado. Não sei se está corrompido. Mas está tudo trincado. Está tudo como um castelo de cartas. Tudo é um castelo de cartas ou um castelo de areia. Esperando a primeira onda bater. Quando a primeira onda bater, a espécie entra em extinção. Como eu tinha dito lá no início do vídeo. Quando a primeira onda bater, já era. E como eu falei, você pode viver eternamente. O problema é seu. Estou nem aí. Viva como um deus. Viva o resto do universo. Descubra todas as verdades. Ainda assim você vai ser um castelo de cartas efêmero. E quando a primeira onda bater. Que é o Big Ben novo. Ou o colapso do universo da galáxia. Colapso de alguma coisa. Você desaparece. Se o colapso é inevitável. Se a decadência e a destruição é inevitável. Um segundo e um trilhão de anos são equivalentes. A sua vida e a sua morte são equivalentes. A sua moral e a sua não moral são equivalentes. Os seus significados e o seu não significado são equivalentes. Um bolsonarista, um petista são equivalentes. Isso eu dou de falar. Mas é verdade. Um nazista e um comunista são equivalentes. É que nem aquele metáforo lá de Ah, todo mundo morto é igual. É, exatamente. Todo mundo vivo também é igual, na fim das contas. Não na prática da sociedade, mas na prática da existência. Todo mundo vivo é igual. Não interessa. Se você é uma formiga, se você é uma barata, se você mora em Vênus, se você mora em Março, se você mora na Terra. Você é igual. Asal o seu. Paciência. E é isso. Valeu por me ouvirem, pessoas. Vídeo estranho, eu sei. Um pouco estranho. Caótico, eu sei. Pô, caótico. Desculpa, qualquer coisa. Tamo aí pra qualquer coisa. Até mais, pessoal. Falows.